Pessoal, eu já falei que esse aqui eu comprei quando ele estava em alta, o preço dele baixou e meu preço está caro. Beleza? Eu vou colocar esse no preço que eu paguei. Ele é R$2,700, eu paguei R$2.000. Xbox One X, R$2.000. R$2.000. Ó, agora videogames da atual geração, certo? Series S, lacrado, R$2.200. Tiozão, tem na Amazon por R$1.900. Tranquilo, compro da Amazon, eu paguei R$1.850 para mim ter uma prateleira. R$2.200. Pode comprar o da Amazon, está tranquilaço. Não dá, mano. Pega o da Amazon lá, ô Natsu. Está suave, mano. Pega o da Amazon lá que é mais barato. Isso ainda parcela. Tá bom? Aqui eu estou ganhando muito pouco. Deixa ele aqui, é só para ter na prateleira. E agora, Play 5 Day 1. Play 5. Pode ver que a caixa Day 1, que já vem aqui as informativas dos acessórios que não foram lançados ainda. Play 5 Day 1. Beleza? Tem um detalhezinho na caixa, mas foi quando os caras jogaram ele no rio lá. Gravitudo. É isso. Tiraram a briga e olharam que cadê? Os caras tiraram antes de jogar no rio. Os caras falaram, puta que pariu, que merda. Opa! Mastelino, Deus me livre. Já Play 5 com dois controles, irmão. Isso é especial. Dois controles. Já está com o NBA 2023 aqui, ó. NBA 2023. NBA 2023. NBA 2023. Três jogos no SSD. Um deles escondido. Tá? É. Fontezinha paralela. Preço dele, chat. R$ 1.200 no Play 5 ou R$ 700 se o Mastelini comprar. Aí, Mastelini! Mestre! Mestre! Vamos lá! Switch V1. De R$ 2.000 por R$ 1.800. Isso aqui não tem mágica, mano. R$ 1.800. OLEDzinho. De R$ 2.600. R$ 2.400. Mano. Agora. Sabe aquela hora que a gente começou a live e vocês ficaram esperando nós. comer pastel? Dá pra comer um pastel daquele de 30 centímetros enquanto você espera o loading dele. Todo poderoso NEODEOCD. Falou 30 centímetros e não ia descer. Que delícia. Valor R$ 2.200. Por quê? Ó. A caixa tá bem sambada. Tá? A caixa tá bem sambada. E ele só tá com um isopor. Não tá com os dois isopores. Só tá com um. Beleza? Dois e duzentos. Não vamos mostrar. Tática. O valor das mercadorias está incluso frete pra região sul? Ou cabelo? É. Não. Nem pra norte. Nem pra leste. Nem pra oeste. Nem aqui pra São Paulo. Nem pra o meu amigo. NEOGEL vai ser sempre um sonho. Mano. Continua sonhando que o sonho acaba mais rápido do que o loading dele. Play 4 bosta. Play 4 bosta. Nossa telinha acertou. Eu até te grato se retirar na hora. Play 4 bosta. Vem no Pix, hein? Sai o NEOGEL. Eita, Willamar. Traz o NEOGEL. Will. Primeira compra na live, Willamar. Que eu não lembro do seu nome. Manda um zap agora, senão eu não vou nem confirmar, irmão. Ó. Aqui. Daqui, ó. Tem um joguinho repro. De 50 reais. Um joguinho reprodução. E... Tem também um World Heroes Jet original. Apesar da capa Relabel. Jogo original. Que é um joguinho de 180 reais. Está indo junto com ele. Beleza? Porém... Porém, amanhã o Paçoca vai te cobrar. E, mano... Se eu não responder, ele vai pra prateleira. Qual o valor desse preço? Não, 2 e 200. Não sei de que, tá. Play 4 no Pix. Alguém não tem Play 4? Mas já pedi. Eu tô mandando o Play 4 de novo. É, já pedi. Alguém não tem Play 4, olha agora, ó. Fetizão da massa. 500 gigas. De 1.700 por 1.200 no Pix. Dan... Au doce. Au doce. ...